Deputado, hoje Cajazeiras está recebendo inovação no SAMU, um trabalho de excelência que o SAMU vem realizando em toda a Paraíba, o Sertão também tem essa qualificação. Cajazeiras não fica de fora e evidentemente que é importante para a saúde do município. Verdade, é um equipamento extremamente importante de assistência à população. O SAMU de Cajazeiras que tem um amparo regional, regula de maneira regional. E aí quero aqui externar a nossa alegria e parabenizar a gestão municipal em nome do prefeito Zé Aldemir, em nome da secretária Michelle Noleto, por esse grande investimento. É mais de um milhão de reais investidos na nova sede do SAMU, uma sede nova, uma sede moderna, que dará condições dos profissionais ficarem melhor acomodados. E aqui não tem como a gente não reconhecer a importância que é desse serviço de assistência às pessoas, especialmente na questão de urgência. E aí eu quero aqui externar a minha alegria, lamentando, óbvio, por não poder estar presente e receber o convite tanto do prefeito Zé Aldemir como da minha colega, deputada Paula, que inclusive estará lá logo mais às 16 horas e um momento extremamente importante para a saúde regional e especialmente da cidade de Cajazeiras. O prefeito do município vem investindo nesse setor de saúde pública lá no município de Cajazeiras. Tem também outros avanços que o próprio município tem tendo para a abertura da assistência à população. Na verdade, Zé Aldemir construiu a sua vida pública justamente sobre a ege da assistência da saúde. E aí fez história durante toda a sua trajetória política, são mais de 40 anos de serviço à população paraibana, e sempre a área da saúde foi uma área que andou de maneira muito estreita, muito próxima do currículo político de Zé Aldemir. E os investimentos, como o médico, os investimentos na área da saúde em Cajazeiras são muitos. Está se fazendo constantemente mutirões de cirurgias, de pequenas cirurgias nas unidades básicas de saúde. Nós temos o CDI, que é um grande avanço, que é o centro diagnóstico por imagem com ressonância magnética, com tomografia, com ultrassonografia, enfim, inclusive que tem um amparo regional. Muitos municípios, não só da região de Cajazeiras, mas de outras regiões também buscam, geralmente, o auxílio desse centro de diagnóstico de imagem da cidade de Cajazeiras, policlínica com diversas especialidades. Então, realmente, não poderia ser diferente. Para quem conhece a trajetória política do prefeito Zé Aldemir sabe que a sua trajetória política sempre andou de mãos dadas com a área da saúde. Zé tem uma égine, inclusive, muitas pessoas se referem a ele como SUS, como a Unimed dos pobres na região do Alto Sertão da Paraíba. Isso é uma marca que ele construiu ao longo de toda a sua trajetória política. Deputado, vamos falar um pouco de política, evidentemente, em si, já que o senhor tem influência em todo o sertão do estado. Começando por Cajazeiras, possibilidade da sua irmã Cristiane ser indicada como vice-prefeita com a doutora Socorro, que é professora, evidentemente. Isso é importante? Uma chapa, talvez, única de mulheres disputando uma prefeitura importante como a da cidade de Cajazeiras? Na verdade, seria um fato histórico, Pereira, porque nunca na história política de Cajazeiras duas mulheres comporam uma chapa política. Mas eu tenho externado. Cristiane é uma opção, não é uma imposição, ela tem construído isso no dia a dia, inclusive com o apoio de lideranças, com o apoio do próprio prefeito Zé Aldemir, com o apoio da deputada doutora Paula, com o apoio de vereadores, mas sobretudo da população. Cristiane é uma pessoa que conhece Cajazeiras nas suas entranhas, ela viveu toda a sua vida na cidade, construiu a sua família na cidade de Cajazeiras, estudou na cidade de Cajazeiras, reside lá, conhece o município como um todo, tem experiência administrativa, uma vez já foi de gerente regional de saúde, já esteve à frente na área da saúde na cidade de Cajazeiras em uma determinada área, então pode ter certeza de que se esse for o desejo, não dela, não do deputado Júnior Araújo, mas do grupo político, ela está como uma das opções. É óbvio, lembrando que o grupo tem várias outras opções dentro de todo o nosso agrupamento político, Cristiane é uma opção, não é uma imposição, mas está chegando a hora da gente fazer esse diálogo, está se aproximando do período de uma data importante, que é a desincompatibilização das funções, ela oficializará a sua função junto ao governo do Estado, da Paraíba, e aí estará apta e com o seu nome à disposição, se assim for o desejo do grupo político que hoje é feito a várias mãos, a exemplo do prefeito Zé Aldemir, da deputada Paulo, deputado Júnior Araújo, dos ex-prefeitos Carlos Antônio, Denise, Carlos Rafael, um grupo muito forte que com certeza trará a oportunidade de somar forças para construir uma cidade melhor de Cajazeiras. Eu tenho dito que muito mais importante do que os nomes é justamente o fortalecimento desse grupo, é a unidade. E aí, se você for fazer uma retrospectiva ao longo de toda a história recente política de Cajazeiras, vai ver que foi justamente esses atores que ao longo do tempo que construíram, que levaram obras, que desenvolveram a cidade de Cajazeiras e por isso a população tem a plena confiança. Nesse ano tem Chamegão em Cajazeiras, deputado? Tem Chamegão e inclusive aqui eu quero aproveitar a grande audiência dos telenautas e também dos ouvintes do programa Repórter PB no rádio para fazer esse convite para externar. Cajazeiras volta ao calendário turístico de grandes eventos na Paraíba, está na rota das cidades que estão promovendo São João, assim como Bananeiras, como Campina Grande, como Patos, como Santa Luzia, Souza. Cajazeiras também tem a sua grade de programação extremamente prestigiada e tenho certeza de que isso tem um potencial muito importante. Não é só a festa em si, é tudo aquilo que agrega, que traz para o município, para a região com a fomentação do comércio, dando oportunidade para que as pessoas, pequenos comerciantes, possam ter uma renda a mais na nossa festa mais tradicional que é, que é justamente o momento do mês de junho que é onde nós festejamos a festa junina que é a nossa raiz, a nossa tradição. Já foi divulgada a agenda, o calendário do Xamegão, algumas atrações que o senhor poderia nos dizer? Já sim, tem atrações de grande nome nacional, de forró. particularmente eu fiquei muito feliz porque tem muitas das atrações do momento em que eu estava começando, vamos dizer assim, a sair, ao exemplo de Beto Barbosa, de Nascizão, de Zé Cantor, de vários outros, bonde do forró. Enfim, tem uma grade extremamente rica que, como eu disse anteriormente, coloca a cidade de Cajazeiras novamente no mapa turístico da Paraíba dos grandes eventos. Nesse raio de influenciador político hoje no sertão da Paraíba, no estado, mas eu me refiro ao sertão, como é que está a relação do senhor politicamente com o Sousa? Como é que vai ficar essa questão com o Sousa? O senhor vai ficar na bancada, na base do prefeito Fábio Tayroni? E essa conversa, essa ligação que o senhor tem também com o chefe de gabinete e pré-candidato a prefeito, doutor Helder Carvalho? Verdade, Pereira. Nós temos uma relação até de cunho familiar com o Helder. Todo mundo sabe da relação familiar que nos une. Eu conheço o Helder da sua competência, conheço os problemas da cidade de Sousa. Ao longo de todo esse tempo foi o braço direito do prefeito Tayroni. Conhece, como poucos, a gestão municipal, os problemas, as soluções. Então, não tenho dúvida de que será um grande gestor, até pela sua maneira de agir, ser humano, uma pessoa humana, simples, humilde. Eu não tenho dúvida de que Helder será, se esse for o desejo da população de Sousa, um grande gestor. Especialmente porque, como eu disse, tem ali um professor de gestão pública, extremamente competente, uma das melhores administrações no estado da Paraíba, que é a gestão do prefeito Tayroni, que faz uma gestão que serve de espelho para muitos municípios no estado da Paraíba e Helder, ao longo de todo esse tempo, esteve ali próximo, ao lado, ajudando Tayroni na sua administração, nas articulações políticas, uma pessoa que tem um trato político refinado, de saber ouvir, de dialogar com as lideranças, com os vereadores, com a população em geral. Então, eu não tenho dúvida de que será um grande gestor. Inclusive, faço aqui, externando para a cidade de Sousa, que através das nossas emendas impositivas, atenderam inclusive um pedido de Helder, nós destinamos recursos aqui para que seja investido na Casa de Apoio da cidade de Sousa, com a aquisição de um veículo, bem como equipamento, são 300 mil reais que serão investidos na saúde de Sousa, aqui na Casa de Apoio, e aí o deputado Júnior Araújo não poderia deixar de dar a sua contribuição para a cidade de Sousa, essa cidade que sempre me acolheu com muito respeito, com muita solidariedade, então a maneira que eu tenho de retribuir todo esse carinho e, sobretudo, as votações expressivas que eu tenho recebido, tanto na minha eleição de 2018 como de 2022, a Cidade Sorriso é justamente trabalhando. E aí nós fizemos isso atendendo um pedido de Helder, disponibilizando os recursos que certamente, Pereira, devem estar sendo liberados até o final deste mês, se não desse mês, próximo mês de junho, e aí será de bom grado para que possa ser adquirido um veículo novo aqui para a Casa de Apoio, para que as pessoas que precisam ir ao Laureano, que precisam ir às outras casas de saúde, que precisam ir para fazer tratamento aqui em alguma clínica, nos hospitais de João Pessoa, que servem também de apoio à saúde de Sousa, terão conforto para que possam fazer esse deslocamento aqui em João Pessoa e também para aquisição de equipamentos, porque quem vem da cidade de Sousa, como se não bastasse já o deslocamento de sair da cidade mais de 400 quilômetros de distância, é importante também quando chega aqui na cidade de Sousa, tem um local adequado, confortável, para que possa descansar e muitas vezes até desrecuperar de procedimentos e de atendimentos médicos que são feitos aqui na capital. Passeando ainda na Grande Sousa, como é que está a influência do senhor na questão em São Francisco? O senhor faz parte da base da oposição, terá candidato a prefeito? Se tem, quem seja esse nome já conversado, discutido dentro do grupo? Com certeza terá, inclusive nós estamos já movimentando, já fazendo o evento, se não ainda neste mês de maio, até o início de junho, até mais ou menos meados antes do São João, para que a gente possa estar oficializando, mas nós temos feito constantemente reuniões. Outro fator extremamente importante são os nomes que nós temos lá dentro do grupo, que são nomes que têm compromisso com a cidade de São Francisco, que têm história, que têm uma vasta lista de serviços prestados ao longo de toda a existência daquele município, que é um município recém passado, pouco mais de 26, 30 anos, não mais do que 30 anos, e aí é importante que nós possamos fazer esse enfrentamento, ao tal modelo que está lá, que a gente fica muito tranquilo, porque tem toda uma vasta lista de serviços prestados agora mesmo, para que a gente possa entender como se deve fazer a boa política, mesmo sendo oposição ao atual gestor no município de São Francisco, destinamos recursos para aquisição de uma nova ambulância, o prefeito certamente já foi comunicado para que possa fazer as devidas informações junto ao governo do estado da Paraíba para receber esse veículo que se virá não ao deputado Júnior Araújo, não a doutor João Bosco, não a Marquinhos, não a nenhum dos nossos companheiros, mas foi atendendo justamente um pedido da bancada de oposição, de Fábio, de Maílson, de Alminho, de doutor João Bosco, de Marquinhos e de tantos outros agentes políticos local, que nós destinamos esse recurso para a prefeitura, porque essa ambulância servirá para salvar vidas de muitos amigos daquela cidade, uma cidade também que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito respeito e que tenho muita gratidão. Você já pode citar o nome de quem seja, essa pessoa que vai assumir a candidatura a prefeito em São Francisco? Nós temos um nome muito forte, Pereira, e doutor João Bosco haverá de fazer oficialmente esse lançamento em grande evento com nossos amigos. Eu estive recentemente, pouco mais de 30 dias atrás, lá na cidade de São Francisco e definimos os ajustes finais. Eu sempre que volto a São Francisco, saio de lá com as forças renovadas, pelo carinho, pela maneira que a gente é recebido por aquela população e é importante que a gente possa fazer o enfrentamento de ideias, fazendo a comparação, fazendo realmente quem tem compromisso com a cidade. As informações que nós temos lá hoje que não se compram um alfinete hoje na cidade de São Francisco e os empregos que lá são muitas vezes disponibilizados para pessoas que não são da cidade e isso é um compromisso que, por exemplo, pelo menos os ex-prefeitos que acompanhei lá na cidade tinham esse compromisso, que era comprar na cidade, de gerar os empregos para os filhos da cidade, porque os recursos ficam lá. Muitas vezes as pessoas, hoje, o que se diz lá de maneira local é que o recurso, nem fica o recurso no comércio local e nem também é daqueles que são muitas vezes de outros municípios e isso deixa a desejar no município porque os recursos deixam de circular um município como São Francisco, que vive basicamente de recursos do FPM, que vive basicamente de benefícios do governo federal. É importante que esses recursos possam ser investidos de maneira local para fomentar a economia da cidade, uma cidade pequena como São Francisco. Então, é importante que esse comparativo, que isso seja levado em consideração e fora sem falar nos investimentos na cidade de São Francisco. Por exemplo, o doutor João Bosco, quando foi prefeito, teve oito anos de um governador oposição. Atualmente, o prefeito tem, todo esse tempo que ele tem administrado, tem tido o apoio pontual, determinante, do governador João Azevedo, que tem sido muito mais do que um governador do Estado, mas tem sido um prefeito também para a cidade de São Francisco. Todas as obras que existem em São Francisco foram feitas justamente com recursos do governo estadual, praticamente todos, e também da União. Você vê que o município perdeu a capacidade de fazer os investimentos de recursos próprios, justamente porque os recursos da cidade de São Francisco são disponibilizados para fora, são gastos em outros municípios. Muito bem, já que o senhor tem outros municípios da Grande Souza, que o senhor também tem parcerias, como é que vai ficar o postulamento político do senhor no Lasto, Verópolis, Marisópolis e São João e São José da Lagoa Tapada? São José da Lagoa Tapada, estamos lá com Chico Rufino, que é o pré-candidato apoiado pelo nosso grande parceiro, amigo, prefeito colorau, que faz uma grande gestão. Não tenho dúvida de que a cidade de São José da Lagoa Tapada haverá também de fazer esse reconhecimento até todo o trabalho que tem sido feito, aquela transformação que ocorre na cidade de São José da Lagoa Tapada. Estivemos lá no último dia 1º de maio, vocês tiveram a oportunidade de ver a transformação na cidade. Seja na hora da saúde, com a revolução, na área da saúde, com pequenas cirurgias, mutirões de catarata. Na área da educação, das escolas também, uma das educações mais premiadas no estado da Paraíba, inclusive recebendo um prêmio recentemente. Se vai na área da infraestrutura, podemos ver transformações como lá do campo colorado, a cidade pavimentada de maneira asfáltica, com uma nova roupagem. Se vamos a Marisópolis, nosso prefeito Luquinha, que irá para a reeleição, não é diferente. Uma das educações também de destaque, orgulha a educação de Marisópolis. O que a gente percebe, especialmente na educação de Marisópolis, na infraestrutura, a cidade também, com uma nova transformação. Se for na área da saúde, não é diferente. Então, eu tenho certeza que o prefeito Lucas será, se esse for o desejo da população, reconduzido em reconhecimento ao seu trabalho. Se vai para a Viairópolis, não é diferente. A cidade com uma nova transformação, com obras estruturantes. A exemplo da estrada do Campo Alegre, a exemplo da estrada que liga a Viairópolis, a Uiraúna, o abastecimento de água do Distrito do Campo Alegre. Temos a confirmação, inclusive, semana passada, falava com o presidente da Cajepa, Marcos Vinicius, que chegará a água nas torneiras da população do Distrito do Campo Alegre. Se for falar em recursos, emendas nossas, são escola, ambulância, ônibus escolar, pavimentação, recursos na área da saúde. Então, essa parceria com esse grande prefeito, parceiro, amigo, Célio, que já definiu, inclusive, o seu nome, que irá sucedê-lo lá na condição de precandado, nosso amigo Tiali, que também tem essa responsabilidade de continuar todo esse grande trabalho. Se vai no laxo, também não é diferente. Um grande amigo, prefeito, competente, doutor Ataíde, que também está passando o bastão, mas em reconhecimento da sua gestão. Eu não tenho dúvida, também, que a população do laxo haverá de fazer, de ter esse reconhecimento. Então, eu acho que é isso, Pereira, essas parcerias que nós temos na região. É fruto de muito trabalho, de muita confiança, com muita responsabilidade. E, por isso, a população tem a convicção de seguir, muitas vezes, de não retroagir, de não voltar atrás e de ter a certeza de que o time que está ganhando não se mexe. Deputado, para a gente encerrar, sexta-feira, o senhor já, inclusive, recebeu um convite do deputado Jutai Menezes para uma audiência pública aqui em Sousa, que vai debater sobre a questão da LDO. O senhor vai estar presente? Qual a importância, inclusive, desta audiência? Com certeza, Pereira. A LDO é a peça principal para o orçamento do Estado. Nós aprovamos a lei de diretriz orçamentária, sempre ao meio do ano, que é justamente, como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes, ela dá a bússola, ela dá o norte para aquilo que será debatido dentro do orçamento que será executado no ano posterior. Então, é um fato extremamente importante. Estaremos, sim, na cidade de Sousa, na próxima sexta-feira, pela manhã. Está marcado às 9 horas. Estaremos lá na Câmara Municipal de Sousa, para que a gente possa fazer essa discussão, inclusive ouvindo sugestões da população de Sousa. Nós temos ali temas que são delicados, que são importantes de maneira regional. Exemplo dos investimentos no perímetro irrigado de São Gonçalo, em toda a modernização das várzeas de Sousa. Então, nós vamos fazer essa discussão na próxima sexta-feira, na Câmara Municipal de Sousa. E faço aqui, aproveitando, para que possa fazer o convite. E a todos os prefeitos, vereadores, lideranças, população, segmentos sociais. É extremamente importante esse fato. E parabenizar o deputado Jutaí, na condição de presidente da Comissão do Orçamento, que leva até os municípios, sai da Assembleia, aqui das paredes da Assembleia, para levar até as regiões, para que possa ser feita essa discussão de maneira sensível, de maneira ouvindo as demandas da sociedade de maneira regional. Então, é extremamente importante. E vai aqui também os nossos reconhecimentos, a esse competente colega deputado Jutaí, Jutaí, pastor Jutaí. Obrigado, deputado, pela participação e a sua mensagem ao nosso público ouvinte. Eu que agradeço, Pereira. Quero agradecer a oportunidade. Dizer que para mim é sempre uma alegria poder voltar a dialogar com a população de Sousa e de todo o sertão da Paraíba. E dizer aqui que sempre que fomos convocados, estamos à disposição, lhe parabenizando e agradecendo a você e a Dinha pelo espaço. Obrigado.